Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet bem pertinho da Unicamp. Esse aqui é o quarto e o banheiro. A cozinha e a sala fazem parte da área comum, e eu vou mostrar para vocês também. Nesse conjunto de kitnet, tem espaço compartilhado que todos os moradores podem usar. Então, tem essa sala de TV, sala bem grandona, bem legal. Mesa Cozinha E aqui fora ela o banheiro. E aí E aí E aí E aí